Olá pessoal, uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui no canal Tecnologia BSB Notícias, seu canal de notícias e tecnologias. Bom, a Microsoft mais uma vez liberou mais uma atualização de correções e melhorias para o sistema operacional Windows 10, cuja prioridade é melhorar a estabilidade do seu sistema operacional Windows 10, Compilação G909. Para vocês verem que já está disponível essa correção que foi lançada na terça-feira 8 de Windows 10, 2019, basta você clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na tela de configurações do Windows Update haverá a disponibilidade dessa correção de melhorias. Basta você clicar na opção de verificar atualizações, caso não estivesse sendo visualizada. Clicou na opção de verificar atualizações, aguarde a Windows Update verificar se há disponibilidade dessa atualização. atualização. No meu caso, essa atualização já está atualizada. Talvez, talvez, no seu caso, também já esteja atualizado, pois, Windows Update está configurado para baixar e instalar as atualizações automaticamente. E essa atualização é considerada uma atualização opcional. Mesmo sendo assim, é necessário que você atualize essa nova correção de melhorias do Windows 10, Compilação G909. Para verificar se o seu computador já está atualizado por essa atualização mais recente da Microsoft, basta clicar na guia Exibir Histórico das Atualizações. Feito isso, nós receberá o histórico das atualizações na parte de Atualizações de Qualidade. É essa atualização referente ao de outubro de 2010 da autoração cumulativa do Windows, referente a compilação 1909 e baseado no KB4519-189, referente à arquitetura de 64 bits do Windows 10. É de suma importância que você mantenha seu sistema operacional sempre atualizado sempre atualizado, sempre em dia, para manter a estabilidade do Windows 10. Ok? Então é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço a vocês e eu aguardo por mais notícias sobre segurança e privacidade para Windows 10. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.